Eu entenderia se você tirasse tudo de mim Não questionaria se o teu amor tivesse um fim Eu entenderia se você tirasse tudo de mim Não questionaria se o teu amor tivesse um fim Pois digo que te amo, mas não consigo abandonar os meus erros por ti Pois digo que te quero, mas continuo a falhar O que será de mim? Oh, quem me livrará do corpo dessa morte? Se miserável sou Oh, quem me salvará Se meu pecado é forte Preciso conhecer o seu amor Oh, quem me salvará Oh, quem me salvará Pois digo que te amo Mas não consigo abandonar Os meus erros por ti Pois digo que te quero Mas continuo a falhar O que será de mim? Oh, quem me livrará Do corpo dessa morte? Se miserável sou Oh, quem me salvará Se meu pecado é forte Preciso conhecer o seu amor Oh, quem me livrará Do corpo dessa morte? Se miserável sou Oh, quem me salvará Se meu pecado é forte Preciso conhecer o seu amor Oh, quem me salvará Oh, 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 oh